Eu a convidei Para um novo encontro E quando você acertou Perdi desculpas Porque eu te vi Não foi nossa culpa Temos nos separados A distância Me mostrou um caminho Que possa ser A jornada Que possa ser Uma nova jornada Um novo amor entre mim e você Você não aceitou O meu perdão Você não aceitou O meu perdão A saudade bate No meu coração A saudade bate No meu coração Eu vou Uai, seu app de vídeos curtos.